Glória a Deus! É a nossa reflexão da noite. Nesta segunda-feira mais um dia o Senhor nos concedeu. Atravessamos com a graça de Deus, o Senhor nos sustentou e agora a noite abençoada, onde nós vamos contar com a guarida do amor do Salvador Jesus Cristo novamente para a nossa vida. E a palavra de hoje, Provérbios 20, versículo 3, na nossa noite aqui, para encerrarmos o nosso canal nesta noite. Honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Que a gente se desvie das contendas, isso é honra para a nossa vida. Agora, o insensato se mete em rixas, ele acaba se envolvendo em questões, em brigas, em rixas, que todos saem perdendo. Que nós sejamos sábios, que nós nos desviemos das contendas e também não sejamos criadores delas. Sejamos pacificadores e não contenciosos. Pai querido, em nome de Jesus eu oro com todos que oram comigo nesta noite. Pai, obrigado por este dia ao qual o Senhor nos honrou com a Tua presença, o Teu livramento, a Tua graça, a Tua misericórdia. Jesus, maior é o Teu amor por nós do que tudo que seja contra nós. Por isso, nós festejamos e celebramos a vida junto a Ti todos os dias. Obrigado, Jesus, e que a cada dia sigamos o caminho da pacificação e não da contenda. Em nome de Jesus eu orei. Jesus te ama, ótima noite, manhã de manhã, devoção do dia. A paz!